Essa experiência foi muito especial, primeiro pela própria configuração do grupo, um grupo diverso, interessante, com muitas experiências para compartilhar. Eu acho que a gente teve aqui uma oportunidade única de viajar alguns meses, talvez alguns anos no futuro, para ver o que algumas instituições estão fazendo. A troca de experiência é muito grande e isso que a gente precisa ter nas escolas, no grupo de amigos, no grupo educacional, que cada vez mais possa proporcionar esses momentos de troca de experiência. Nos faz pensar que a escola também precisa fazer esse movimento, de sair do lugar comum e fazer a diferença. Estamos conseguindo juntar um belo passeio, um belo network e com experiências interessantes e agradáveis que vão nos ajudar a fazer a transformação necessária lá no Brasil, cada um nas suas instituições. Vale muito a pena, vale muito a pena fazer essa visita, essa imersão, para trazer muita coisa boa, muita inspiração para o nosso dia a dia aí, para aplicar o que for possível lá no Brasil. Os locais visitados foram extraordinariamente impactantes. De fato, também a educação aqui se faz o futuro. Eu recomendo fortemente, se você tiver a oportunidade, vir para o VAR para viver, respirar, vivenciar essa questão de tecnologia e de inovação e venha com a Nuvem Mestre.